Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virginia do Ateliê By Vic Chic. E pra quem já me conhece, muito obrigada por estar aqui junto conosco novamente, tá bom? E nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer a pantufa japonesa, é uma diquinha na realidade, eu vou apelidar ela de Pantufa Japonesa 2.0. Fica aí ligadinho, que até o final do vídeo tem a dica, tá bom? E quem não é inscrito, eu convido pra você já se inscrever no nosso canal, que nosso canal sempre tem novidade, tá? É só clicar aqui embaixo em inscreva-se e ativar os sininhos, que você vai estar sempre recebendo as notificações quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Então, vamos lá? Ó, essa é uma dica, tá bom, gente? Pra vocês fazerem uma variável da pantufa japonesa, tá? Pra quem já tem o molde, é só fazer a autoriaçãozinha. Quem não tem o molde ainda das pantufas e quiser adquirir, é só entrar em contato com a gente, que todos os nossos contatos estão na descrição do vídeo, tá bom? É só você entrar em contato com a gente via WhatsApp, que vai estar na descrição do vídeo ou e-mail também, tá bom? O WhatsApp é bem mais rápido, tá joia? Então, ó, a pantufinha japonesa, com esse elástico aqui, ó, com essa aberturinha. Porque tem gente que tem, quer usar com meia e tem o pé meio gordinho aqui a parte de cima, então dificulta, né? Então, algumas meninas comentaram e eu acabei fazendo essa alteraçãozinha pra vocês, tá vendo? Então, bora lá fazer? Então, a dica, pra quem já tem o molde, tá? Por exemplo, você já tem o molde desta forma, tá? Aqui, ó, tá bom? Aí, você só vai fazer uma alteraçãozinha aqui no meio, fazer um Vzinho de 3 centímetros, ó, igual esse aqui, tá? Esse é na pantufa adulta, tá bom? No projeto pantufa adulta, tá bom? É 3 centímetros, tá joia? Aí, ó, então você tem esse modelo e você só faz essa alteraçãozinha. É um risquinho de 3 centímetros e 3 centímetros. Então, você acha o meio aqui, tá? E faz esse risquinho de 3 centímetros, tá joia? E o restante é tudo igual. A sola é igual, a parte de trás é igual, tudo é igual, tá? E nesse Vzinho, você pode fazer sem o elástico, que aí ficaria assim, né? Mas sem o elástico aqui no meio e com o elástico. Eu vou fazer com o elástico agora pra mostrar pra vocês como é que faz, né? Essa daqui, ó, eu fiz ela todinha em Microsoft, com tecido de pelinho por dentro e com a nossa sola antiderrapante. Quem quiser também é só entrar em contato com a gente via WhatsApp aí, com o contato tá aí embaixo no vídeo, tá bom? Então, nós vamos precisar de um elástico que seja de 3 centímetros e meio, tá? Ele tem que ser larguinho disso pra um pouquinho mais, não dá pra menos, porque senão vai ficar buraco, tá joia? E os tecidos, né? Deixa eu abaixar vocês pra ver aqui. Lembrando, quem quiser adquirir um molde pago, que é a apostila que vai do 28 ao 42, é só chamar a gente no WhatsApp. Mas na descrição do vídeo vai ter como você consegue adquirir, tá recebendo um molde gratuito, tá bom? Aí é só chamar ali, ler tudo certinho na descrição do vídeo, que vai tá lá como você consegue um tamanho gratuito, tá? Então, olha, tá aqui. Nós vamos precisar de duas partes, direito com direito, tá? E com o Vzinho, tá vendo? Que eu já fiz aqui com o corte do Vzinho aqui, ó. Tá vendo? A parte do forro da sola e a parte de fora da sola que eu já estruturei na manta R2. R1, aliás. Essa foi com R1. E as partes de trás que eu fiz, que é frente com frente, e a parte de trás. Todas as peças estão nos moldes. Lembrando que os nossos moldes são tamanhos reais, já com margem de costura. Então, é só você adquirir eles e começar a trabalhar. Você não perde tempo de ficar riscando, descobrindo qual tamanho que é qual tamanho. Não, você já pega e pá, já começa a trabalhar e ganhar dinheiro. Então, ó, nós vamos colocar... Eu vou fazer uma montagem bem rapidinha agora, mas quem quiser ver bem detalhadinho, eu vou deixar aqui no cards e na descrição do vídeo, o vídeo da pantufa japonesa adulto, que é bem, bem mais detalhado a montagem, tá? Então, ó, frente com frente, nós vamos passar uma costura aqui, pra segurar as duas. É bem na bordinha, tá? Aí, nós vamos desvirar e passar... Ó, tá aqui, aqui tá o avesso, nós vamos desvirar, colocar avesso com avesso, e vamos passar uma costurinha de segurança aqui embaixo, que é só pra segurar, tá? Que é pra ela não sair do lugar e facilitar o nosso trabalho. Feito isso, o que que nós vamos... Nós vamos abrir, como aqui eu tô usando dois tecidos bem mole, com bastante elasticidade, então, a gente tem que trabalhar ele bem certinho aqui, ó. E abre bem a costura, pra ficar bem certinho, tá? E aí, você vai ver o elástico... No caso aqui, eu vou usar esse elástico de um centímetro e meio, mas você pode usar um elástico menor, tá? Então, você vai fazer a canaleta aqui, que caiba o elástico, né? Então, eu vou vir com a canaleta aqui. Com uma costura aqui em baixo. No nosso outro vídeo da pantufa japonesa adulto, é bem mais detalhada, tem bastante detalhes, tá? Aqui, como já tem outro vídeo, aqui eu quero pegar mais a parte do elástico, pra vocês verem, tá? Então, por isso eu tô fazendo uma montagem bem rapidinha aqui, que é pra vocês... Ó, chegou aqui, dá uma costuradinha só pra segurar o elástico, pra ele não escapar, e continua puxando. Puxou aqui pra fora, acerta, e também dá mais um ponto aqui de retrocesso, que é só pra segurar o elástico, pra não escapar. Tá aqui, tá? Medida do elástico. O tamanho da sua sola, tá? Então, você tem, você quer tirar a medida do elástico, você mede a sola. Isso é pra todos. Caso fique um pouquinho largo, você faz um pouquinho menor. Mas, geralmente, dá certo o tamanho da sola. Então, você vai pegar o elástico, medir aqui, é a medida certa, tá bom? Caso queira tirar um pouquinho, pode tirar, mas eu sempre indico, quando você adquiriu os nossos moldes, você fazer pelo menos uns três de materiais diferentes, porque cada material, ele vai dar um tamanho, tá? Dá um tamanho não, na realidade. É porque, se for um tecido bem peludo, a parte interna vai ficar mais justa. Então, você tem que fazer um tamanho um pouco maior, tá bom? Ó, aí nós vamos acertar aqui, nessa curvaturinha aqui, onde tá a ponta do elástico aqui, e vir já com essa parte aqui em cima. E vamos pôr um alfinete. Aí, nós vamos pegar aqui a pontinha. Peraí que ficou um pouquinho pra lá. Aí, nós vamos vir aqui, ó, na pontinha do biquinho, e acertar, ó. E pôr outro alfinete. Vira aqui na outra pontinha do biquinho, e pôr um outro alfinete. Eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Aí, nós vamos pegar aqui a outra parte, da parte de trás da pantufa, e colocar aqui. E observar que vai ficar na mesma medida, a mesma distância, daqui da parte de trás, até o biquinho aqui do V, e a mesma coisa do outro lado, tá? Pra tua pantufa não ficar torta e feia, né? Então, tem que ficar tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho. Ó, deixa eu pôr mais um alfinete aqui, pra vocês verem certinho como que ficou. Ó, olha como que ficou. Agora, nós vamos costurar aqui, parar a agulha pra baixo, vir aqui, parar a agulha pra baixo, subir esse biquinho, deixar a agulha pra baixo, virar e vir aqui, tá? Então, e reparando que tá pegando todas as partes, beleza? Cuidado com o alfinete, pra não pegar na agulha aí, não quebrar tua agulha. Ó, cheguei na primeira pontinha, desço a agulha, viro o trabalho, vejo se tá certinho, e desço. Desci aqui no biquinho, desço a agulha, viro o trabalho, e subo a outra parte. Cheguei na pontinha, desço a agulha, e termino a costura. Observe, porque essa parte de baixo, geralmente, ela sai do lugar, e você acaba não costurando ela, tá? Ó, como que fica. Opa, deixa eu tirar esse fio. Ó, fica o vezinho ali, tá? Então, agora nós vamos cortar esse excesso aqui, o excesso que ficou aqui também, aonde tem o elástico, tem vezes que fica um excesso, pra não ficar tão grosseiro, e a ponta aqui da sobrinha do biquinho. Ó. Tá? Só tira a quininha aqui, aí desvira a pantufa. Ó, pega aqui no biquinho, e desvira bem o biquinho. Pega aqui no biquinho, e desvira bem o biquinho. Pra ele ficar bem... Ah, desculpa, eu tava esquecendo, me perdoe. Quando tem esse vezinho aqui embaixo, você tem que dar um pique também, porque é pra ele abrir na hora que a gente virar, ó. Não pegue a costura, tá? Ó. Ó, viu o pique, o piquezinho, ó, aqui. Que é pra poder desvirar certinho. Ó, desvirou, desvirou, tá aqui. Você quer fazer ela sem o elástico? Pronto. Agora é só, sola, sola e fechou, tá? Vai ficar esse abertinho aqui. Quer pôr o elástico? Então, aí, vamos acertar aqui bem. Passar uma costura aqui na basezinha, só costura de segurança. O processo é o mesmo, né? Ó. E aí, vamos acertar bem aqui, ó. O segredo tá aqui, ó. Arrumou bem aqui. Vamos pegar o elástico. Cadê meu elástico? Que tava aqui, ó. Vou cortar outro. Aqui. Ó. E vou cortar um pouquinho maior do que o nosso Vzinho, tá? Ó. Um pouquinho maior. E vou colocar embaixo. Não deixa ele aberto já, tá? Deixa ele quase fechadinho, ó. Assim, ó. Conseguem ver, ó? Quase fechadinho. Tá? Ó. Conseguem ver aqui, ó? Quase fechadinho aqui, ó. E coloca o elástico aqui embaixo. Tá vendo que ele tem que ser... O elástico, ele tem que ser da altura do seu... Do Vzinho, tá? Ó. Por que que não pode já fazer aberto? Porque senão vai ficar muito arreganhado tua pantufa. Então, você já tem que deixar ela meio fechadinha. Ó. O suficiente. É o V. Tá? Coloca ele aqui. E vamos colocar um alfinete pra segurar de um lado. E um alfinete pra segurar do outro. E aí, nós vamos vir. Com a costura aqui. Descer, subir e vir aqui novamente. Tá? Então, nós vamos fazer essa costura, ó. Vir aqui e rebater, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Como eu tô usando o tecido bem... É bem... Com bastante elasticidade. Lembra que vocês tem que usar um ponto mais aberto da tua máquina. Um ponto quatro. O ponto número cinco. Pra ele ficar... É... Mais... É... Pra ele não repuxar tanto, tá? Então... Feito isso aqui, ó. Tá vendo? A gente vem aqui e corta só o excessinho do... Do elástico. Ficou dessa forma aqui. E agora, o fechamento. É o fechamento normal da pantufa. Vamos achar o meio. Colocando costura com costura aqui, né? Dá um picotezinho. Ajunta aqui. Dá um picotezinho também aqui. Pegamos a sola de fora. Primeiro a sola de fora, tá? Vamos achar o meio também. Lembrando... Que quem quiser... É... Bem detalhadinho... Veja aí. Eu vou deixar nos cards a... O link da pantufa japonesa... Normal, tá? Toda fechadinha. Tá bom? Lá eu ensino bem detalhadinho. Bem... Com bastante detalhes, tá? Aqui é mais pra mostrar... Pra vocês como que pode fazer com essa aberturinha com elástico. Tá? Lembrando, quem quiser fazer de tecido a sola e depois colar uma sola de EVA, também dá pra fazer, tá? Vocês podem usar a criatividade de vocês. Ó, coloquei a sola. Ó, coloquei a sola. Então, agora... Eu vou costurar toda a volta. Já costurei toda a volta, ó. Todinha a volta. Já refilei. Agora, eu vou colocar a parte do forro em cima e fazer a mesma coisa. Agora, costurar e deixar uma abertura pra gente desvirar, tá? Ó, aqui. Deixa uns quatro dedos na lateral pra gente poder desvirar. Tá? Eu vou costurar e já vem. Ó, costurei, deixei a abertura. Agora, é só desvirar aqui, tá? Isso não machuca. Esse elástico não machuca porque ele fica bem rentezinho. Então, ele não machuca, né? Ó. Aí, ficou aqui. Aqui, você vai dobrar. Você pode fechar na máquina. Fechar aqui e passar a máquina. Ou vir com a agulha e pontinhos invisíveis ou a cola pano, tá? Aqui, vocês fecham conforme vocês quiserem, tá? Ó. Vou desvirar ela. E olha só como que ficou a nossa pantufa 2.0. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí. É muito importante pra gente. Se você ficou até o final do vídeo, se inscreva no nosso canal, se não for inscrito. Se... é... deixa um comentário. E pra você tá adquirindo os baldes, tá na descrição do vídeo. A postila com todos os tamanhos. E também, na descrição do vídeo, tem como você consegue o modelo... Eu consigo... é... você consegue adquirir um modelo gratuito, tá? Um tamanho gratuito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha aí. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!